Shalom, tudo bem com vocês? Então, a gente estamos aqui em mais um vídeo no canal E hoje eu vou falar sobre uma vida sem Facebook, né? Que é uma vida sem Facebook E o fato de você não ter mais Facebook é como se você fosse um grande alien no meio da sociedade, né? Porque aí as pessoas estão ali conversando, não sei o que, não sei o que lá Ah, porque você viu no Facebook? Eu não tenho mais Facebook, eu não tenho mais Facebook Eu não tenho mais Facebook Tchau, então pra você, porque você não sabe do que eu estou falando Se você fosse uma aberração da sociedade porque você não tem mais Facebook Em primeiro lugar, né? Eu desejei cancelar porque é muita informação, né? Um dos grandes maus do século é o tanto de informação que se recebe em apenas alguns minutos Enquanto você está ali rolando a sua timeline, tem informação de tudo quanto é tipo E aquilo estava me fazendo muito mal, aquilo estava me agravando ainda mais a minha situação Por conta do tanto de informação que eu recebia, do tanto de notícia ruim que eu recebia Eu decidi cancelar o meu Facebook Então saí a resposta pra muitas pessoas que vêm e me perguntam Como você cancelou seu Facebook, Larissa? O que aconteceu? Por que você não tem mais Facebook, Larissa? Chegou um extremo assim que eu falei assim Gente, pra que eu tenho isso? Eu comecei a perder mais tempo porque quando você entra pra ver no seu celular qual é a hora Você acaba vendo qual é a sua notificação Aí você vê a notificação de todas as suas redes sociais Agora eu economizo tempo porque eu não tenho mais que ficar vendo as minhas notificações Eu ia pra ver as notificações mas eu acabava vendo algo mais Que é também uma outra coisa ruim de você ter Facebook É você saber demais da vida dos outros Que nem você tem mais contato, né? Porque era uma coisa assim Às vezes eu encontrava gente na rua e a pessoa falava assim Ah, já sei que você casou, que teve filho, não sei o que, não sei o que lá E não falo com aquela pessoa há mais de 5 anos Há mais de 5 anos que eu não falo com aquela pessoa E ela já sabia tudo sobre a minha vida Nem tudo que eu postava todas as pessoas viam Então era uma coisa bem seleta Mas mesmo assim ainda escapava um ou outro E eu me incomodava do fato dessa pessoa saber sobre mim E eu também me incomodava do fato de eu saber sobre algumas pessoas Que eu não tinha mais nem contato Eu só tinha elas pra meio que analisar a vida delas Pra meio que à distância eu continuar recebendo informações sobre a vida dessas pessoas E que não faziam mais nem parte do meu cotidiano Simplesmente por saber, por fofoca Isso é um pouco ridículo, então eu falei assim Não, eu não preciso realmente disso Eu não quero mais isso Eu vou parar pra contar realmente os pontos, né? Dos prós e dos contas Dos cron... Dos crontas... Dos contras Realmente tem muito mais benefício o fato de eu não ter mais Facebook Realmente a minha vida tá muito mais leve O fato de eu não saber muito sobre um monte de coisa Tá sendo ótimo pra mim O fato de eu não perder mais tempo E eu poder usufruir desse tempo de diversas maneiras Porque hoje em dia quando eu tenho um tempo livre Eu penso assim, o que eu vou fazer? Antigamente eu pensava assim Vou sentar no sofá e vou ver o Facebook Que é o tempo meu de lazer, meu tempo de descanso Agora não, agora eu pego, tenho um tempo extra Ou eu durmo, ou eu leio o livro, ou eu leio a Bíblia Ou eu passo o tempo com Deus Eu não tenho mais essa sensação de perda de tempo no final do dia, né? E se você realmente, como eu, chegar à conclusão de que o Facebook só serve pra essas outras coisas aí ruins que eu falei pra você Cancele E ainda tem uma outra coisa que me fez muito também desejar cancelar o Facebook Me incomodava o fato do Facebook saber muito sobre mim Então, do Google saber muito sobre mim Então assim, é muito perigoso tudo que a gente posta A gente tem que ter muita noção das informações que a gente coloca ali Que elas ficam gravadas, né? O Facebook tem direito de tudo aquilo que você posta, de todas as fotos que você posta Não que eu tivesse algo que me comprometesse Eu tô cada vez mais tentando me privar Não que eu esteja querendo viver como vivia antigamente Mas eu tô tentando ao máximo me privar E só tirar realmente o que tem de benefício de toda essa evolução tecnológica Que realmente é assustante Então gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você também já cancelou seu Facebook Ou se você tem vontade de cancelar Ou se você já teve vontade de cancelar, mas nunca teve coragem de cancelar Sei lá, qualquer coisa sobre Facebook Você coloca aqui embaixo nos comentários Dá like se você gostou Compartilha com alguém que é viciado do Facebook Talvez essa pessoa vai ter uma oportunidade de ouvir uma palavra E ela seja mexida de alguma forma Inscreva aqui no canal Porque vai ter muita novidade No ano que vem eu vou estar indo viajar pra Estônia E é claro, eu vou vlogar Então gente, vem comigo nessa viagem Eu quero muito mostrar pra vocês Desde que eu criei um canal eu não tive mais essas viagens minhas Vai ser uma viagem missão, né? Vai ser eu e minha família Vai ser muito interessante E eu quero muito que você me acompanhe Beleza? Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo no vlog lá na Estônia Tá? Beijo Tchau 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 Tchau